Ok pessoal cá estou eu Espero que isto grave bem pelo menos a nível de som Para exemplificar Uma bateria para bateristas à rasca Feita à mão Com materiais reciclados Nomeadamente tudo o que seja latas de tinta De plástico como de alumínio Só preciso de bom gosto Ter vontade de fazer um trabalho manual Uma bricola à vizinha E isto é um espetáculo Para não só dar cabo da cabeça dos vizinhos Como também ir praticando um ritmo O pessoal que diz Ah pá cobrou uma bateria Bruno Miguel Ainda não tens idade para ter uma bateria Ou não tenho ninguém a pensar nela Vocês gostam bem assim Como podem ver Eu vou tentar exemplificar aqui como isto funciona E aí 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 E é assim que funciona uma bateria à rasca Sem pedais, sem usar os pés, tem que ser tudo com os braços Bombos, braços de choque, tudo com os braços Mas é só ter a vontade, noção do ritmo e sacar alguns braços Se alguém estiver interessado em construir alguma Que queira saber mais detalhes sobre os materiais que eu usei Como fita de alumínio, que tipo de peles criei Podem-me sempre mandar uma mensagem que eu terei todo o gosto Em vos ajudar a fazer uma bateria para... Bateristas à rasca, pois é Até à próxima